Salve galera do YouTube, o El de volta aqui com mais um vídeo no canal, bom galera, conforme eu prometi para vocês em uma live, eu ia trazer o option file para vocês aí, atualização do PES 2017, vou trazer aí a Liga Inglesa 1ª e 2ª Divisão, Liga Italiana 1ª e 2ª Divisão, Liga Espanhola 1ª e 2ª Divisão também, vou trazer para vocês aí, vou deixar o link na descrição galera, o link vai estar lá, vocês vão clicar naquele arquivinho que vai estar lá na descrição lá, vocês vão ser direcionado para o site, na verdade o link vai te direcionar diretamente para o download no Medial Fire, vai aparecer para vocês aí o que vocês terão que fazer, simplesmente clicou lá, ele já vai direcionar diretamente para você o download, você clicou, o download vai baixar para você, deixei o trailer aí, o jogo para vocês aí, a abertura do jogo aí do PES 2017, vocês imaginarem já mandando um salve aí para toda a galerinha do Resenha, molequeiro do Resenha que é o mesmo total, os canais parceiros aí, Fabel Paralelático, o João Jair Oedon, o grande Alex Castangaro, o Ricardo também, que é um futebol clube, e bom, é aí galera, tá aí ó, vocês clicando no link lá, vocês serão direcionados aqui para o Medial Fire, vocês vão baixar o arquivo, depois de baixado vai dar essa pasta zipada aí, que vocês vão extrair, extrair aqui, extrair na área de trabalho, onde é que vocês quiserem aí, download, não sei, aí ele vai criar essa pasta, essa pastinha chamada o E-PES, cara, criando essa pastinha o E-PES, você vai pegar essa pastinha, colocar diretamente dentro do seu pendrive, o pendrive galera, tem que estar, você formata ele em FAT32, cara, formatando o seu pendrive em FAT32, o arquivo é pequenininho, são 78 MB, aí você, aí eu tô transferindo o arquivo aí, conforme vocês estão vendo aí, por enquanto ainda tô no PC aqui, no PC a gente vai direto lá pro console, pra vocês verem como que ficou, deixa eu finalizar aí o download aí, tá carregando o bonitinho aí, extração, tá, eu tô transferindo lá pro pendrive, finalizei, vamos lá pra pastinha aí, aí já tô diretamente no pendrive, coloquei essa, essa pastinha o E-PES dentro do pendrive, e vem todos esses arquivos que vocês estão vendo aí, deixa do jeito que tá aí, só tô mostrando pra vocês, e bora lá pro Playstation 4, pra vocês verem a mágica acontecer, tá aí todos os arquivos, tudo bonitinho, aí o pendrive ainda tá no, 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 no computador, eu vou tirar o, do, do computador, tirar o pendrive lá do computador, vou espetar diretamente lá no meu Playstation 4, tá lá, agora a gente vai aqui no menu editar, vem aqui no menu editar galera, chegando no menu editar, vocês esperam, pra quem for a primeira vez que for fazer vai aparecer uma mensagem, é só aceitar, vocês vêm aqui em gestão de dados, vocês vêm em importar e exportar, não aperta nada galera, só vai direto em importar times, cara, apertando aí em importar times, vai aparecer essa, essa mensagenzinha, é, é possível importar e tal, é, que você vai ser responsável pelo que acontecer, mas é só confirmar, você confirma aí no, no, no X aí, confirmando, quando você confirmar, pera um tempinho, vai aparecer isso aí pra vocês, você aperta o quadrado, vai selecionar todas as imagens, tá apertando o quadrado, você vai selecionar todas as imagens, se o vídeo tiver sendo rápido, galera, vocês dão uma pausadinha e vê, ela vai de passo a passo, vai ser, é simples, cara, não é difícil, lembrando que é pra Playstation 4 galera, é, como eu não tenho Playstation 3 nem, é, Xbox, eu não vou fazer, não vou disponibilizar pra vocês links, porque eu não tenho pra testar, chegando aqui galera, é, vocês não vão fazer nada, é só clica no OK, depois que vocês fizerem tudo, é todo o processo lá, clica em OK e espera carregar, vai demorar aí, por volta de 4, 5 minutinhos, só que eu vou cortar o vídeo, vou cortar o vídeo aí pra não ficar tão grande aí, vou cortar o, essa parte de carregar pra não ficar tão grande, finalizando aí, vai aparecer simplesmente essa mensagem pra vocês aqui ó, quando eu tiver finalizando aí, quando eu finalizar, eu ainda deixei um pedacinho aí pra vocês verem, tem que esperar até o final galera, pode deixar que ele não precisa fazer nada, fazendo todo aquele processo que eu fiz pra vocês lá, é simples, só esperar, tá transferindo todos os uniformes, é, todos os logos, lembrando galera, que esse ainda não é um Optifiler, então, não, não muito atualizado, 100% atualizado, quando eles lançarem algo mais atualizado ainda, eu vou trazer pra vocês, mas já quebra um galho, já quebra um galho cara, já vai deixar seu PES 2017 muito bonito, inclusive eu vou, vou mostrar, veja o vídeo até o final cara, que eu vou mostrar pra vocês aí, como que ficou, é, os uniformes aí, que vocês vão ver que, são, vão ficar todos 100% licenciado aí galera, tanto a primeira, como a segunda divisão aí, tá aí, no final aí, aparece essa mensagem aí, você só clica no OK, tô na importação um pouco concluída, aí você vem aqui, você sai na verdade, né, você sai daí do, 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 agora você vai sair da parte de, de, da importação e exportação, aperta bolinha, bolinha, aí você vai voltar lá pro começo do, 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 voltando aqui ó, tá aí, agora você vem aqui em times, vou mostrar pra vocês aí, que ficou 100% licenciado, por enquanto aí, ainda vou transferir aí os logos pra vocês aí, logo a logo, mas tá aí ó, todos os escudos aí, os brasões aí, 100% atualizados aí da liga inglesa, primeira divisão, vamos aqui na segunda divisão da liga inglesa, conforme eu falei pra vocês, primeira e segunda divisão da liga inglesa, primeira e segunda divisão da liga italiana, primeira e segunda divisão da liga espanhola, aí pra vocês, 100% atualizado aí, tá aí, segura divisão inglesa, eu ainda vou transferir aí, os emblemas das competições ainda, no mesmo vídeo, continua o vídeo que vocês vão ver aí, vou disponibilizar tudo pra vocês aí galera, tá aí, conforme eu falei pra vocês, tá aí liga italiana também, 100% aí ó, liga italiana, série A team, aí ó, segunda divisão italiana também, tá aí pra vocês, liga espanhola, tá aí ó, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, todos os clubes estatais aí pra vocês aí galera, 100% atualizado, segunda divisão espanhola também tá aí ó, pra vocês, tá aí, agora vamos lá pros, emblema das competições, você volta lá galera, você vai voltar lá no gestor de dados, você vai em importar e exportar, agora vocês vão importar imagens, galera, você vai clicar em importar imagens, não só mais importadinhos, é importar imagens, tá aí, você vai lá em emblema de competições, você clica aí, vai ter lá 12 galera, vão ter 12, porque eu vou também colocar os das copas também, pra vocês também, vocês prestem atenção que eu fiz uma farofa aí, porque primeiro eu só selecionei os emblemas da primeira divisão, depois eu me pedi, eu voltei, mas todo o processo que você fazer com um, você faz com o outro, cara, não é diferente, tá aí, você vai selecionar os 12 emblemas que vai tá aí pra vocês aí, marca a Sperm League, tudo bonitinho, a série A team, das copinhas também tá tudo aí ó, é só marcar, vão ser 12 galera, no total vão ser 12, vocês terem essa barra aí, são 12 emblemas de competições, você marca todos os 12, tá vendo, marcou cada um, os 12, quando enterar os 12, você vai lá e dá ok, sai daí do menu, aperta a bola, volta, dá ok, importou os 12, ok novamente, aí você sai de novo aí do gestão de dados, bolinha, bolinha, volta lá de novo, no começo, vai agora em competições, aí você vê aqui em competições, e vai aqui ó, Liga Espanhola, tá vendo, é porque eu já tinha mudado, já tinha mandado, agora é só corrigir ali ó, colocar na Copa Espanhola ali, vou colocar a Copa Espanhola, conforme vocês estão vendo, é só apertar lá, apertou, desce ali ó, encontrei ali, aí ó, Copa del Rey, Copa da Espanha, tá aí, volta de novo, volta, aí você vê aqui ó, 2ª Divisão Espanhola, que eu não tinha carregado, clica no emblema, de novo, você torna a clicar, aí você vai lá, clica bonitinho aí ó, tá aí ó, carrega, 2ª Divisão Espanhola, como vocês estão vendo lá, Liga 1, 2, 3, volta, tá aí ó, todas as, as duas ligas e as Copas, aí você vê aqui, volta na Liga Inglesa, que eu também fiz uma farofa todinha, mas, vai ser uma bagunça que eu fiz aí, mas vocês vão entender tudo direitinho também, é Liga Inglesa, Copa, Copa Inglesa, que é a FA Camp, aí ó, Copa da Inglaterra, se eu selecionar, não tem erro, cara, não tem erro, vocês vão ver, vocês vão entender, passo a passo, tá tudo numeradinho lá, dentro do pack, não tem como errar, tá meio bagunçado, é porque eu já tinha feito galera, eu revoltei aqui, só pra reorganizar pra vocês, mas, no final, eu vou mostrar pra vocês aí, a sequência, como que fica, é só vocês fazerem, não tem segredo, cara, é muito simples mesmo, simples, simples, espero que vocês gostem aí, prometi pra galera na live, tá aí disponível pra vocês, vai tá todos os links na descrição, vai tá o link aí, do download, e no final também vai ter o agradecimento aí, a quem também já fez, eu pedi pra essa pessoa aí, fica até o final do vídeo, que vocês vão entender aí, o meu agradecimento, tá aí, é só realinhar, não tem segredo, realinha tudo direitinho, é que eu fiz um bagunção todo aí, mas não tem segredo não, tá simples, é só seguir até o final, é, passo a passo, vai sem pressa, cara, sem pressa, seu peso de 17 vai ficar lindo aí, 100% licenciado, quando sair algum pack mais atualizado, eu também trago pra vocês, eu trago pra vocês, eu prometo mesmo, deixem nos comentários aí, o que vocês estão achando do canal, o que vocês querem que eu trago aí, do pé de 2017, pretendo trazer em lives aí, competições, tô pensando em trazer de volta a MLO, a Master League, em live, como eu sempre fiz, desde a época da Twitch, tá aí ó, agora a série A tinha aí, da Liga Italiana, é só mudar, é que eu não tinha carregado todos os embremas, depois eu carreguei tudo de novo, eu tinha carregado só 9, aí eu tinha, só que na verdade são 12, conforme eu mostrei pra vocês no vídeo, aí tá aí, eu só coloquei de novo lá, só alinhei, vou mostrar pra vocês como fica depois no finalzinho, tudo organizadinho, todas as ligas licenciadas, tá aí ó, Inglesa, Italiana e Espanhola, tudo bonitinho, tá aí ó, Inglesa, as 4, Italiana, tá aí as 4 pra vocês verem, e agora a Espanhola, conforme eu prometi, tá aí galera, tá vendo, é só você seguir essa sequência aí, não tem como errar, não tem como, não tem erro cara, não tem erro, não tem erro mesmo, vou mostrar agora pra vocês, como que ficou aí, os elencos, vou dar uma saídinha, vou diretamente lá, times, tá aí ó, todos os times, tá aí ó, Liga Inglesa, primeira divisão da Liga Inglesa, tá aí, todos os times licenciados, depois da atualização, tá aí, eu prometi fazer depois da atualização, tá lá ó, Ibrahim Zatlan, Ibrahimovic, no Manchester United, tá aí, primeira divisão da Liga Inglesa, da Liga Inglesa, tá aí, senseadinho pra vocês, conforme eu prometi, galerinha, tá aí, Liga Inglesa aí, 100% atualizada, tá aí, segunda divisão da Liga Inglesa, tá aí pra vocês, segunda divisão daí, vai lá na Liga Italiana, Liga Italiana, tá aí, toda a Liga Italiana também, 100% licenciada, conforme eu prometi pra vocês, tá aí, é simples, não é difícil, galera, vai no passo a passo, sem pressa, veja o vídeo com calma, vai na calma, desperta seu pendrive, faz na calminha, deixa tudo bonitinho, tudo lindo, que vocês vão simplesmente adorar, cara, tá, simplesmente sensacional, tá aí, ó, Liga Espanhola, primeira divisão, tá aí, Liga Espanhola também, 100% atualizada pra vocês, aí, 100% aí, agora vamos lá, segunda divisão da Liga, e é isso, galera, é isso, apreciem até o final aí, valeu mesmo pra cada um que é inscrito aí, se tiver gostando, galera, deixa seu like, compartilha nas redes sociais, compartilha o vídeo pra chegar a mais pessoas, cara, fiz com todo o carinho do mundo, se precisar fazer mais alguma coisa, faça, tá aí, meus agradecimentos, esse vídeo, galera, é uma, é um agradecimento a fazer, ao, ao grande Cícero, do PES Forum, desse equilíbrio, que eu ia trazer para o meu canal, que eu ia trazer para o meu canal, que eu ia trazer para o meu canal, e eu vou mandar abraço, então tá aqui, vou ligar o canal dele, tá aqui o Cícero, o grande Cícero do PES Forum, galera, se inscreva no canal do cara, sensacional, o canal do cara, muito top mesmo, vocês vão gostar do conteúdo, o cara faz um conteúdo, 100% de Pro Evolution Soccer, e tem também aqui, o, 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 conhece, tá aí, eu vou deixar também o link na descrição, tanto do canal dele, quanto do fórum dele, é, do blog dele, na verdade, e, e, talvez, como vocês podem ver aí, tudo que tiver atualizado de PES, vai no blog dele, que tem lá, cara, Cícero é um cara muito bacana, para a gente participar aí do debate dele aí, ainda não participei por falta de tempo, mas tá aí galera, esse é o blog do PES Fórum, do meu grande amigo Cícero, e também o link vai estar na descrição, tanto do blog, quanto do canal dele galera, então é isso, valeu, aquele abraço, e é nóis galerinha, se não for inscrito no canal, se inscreva, já que esse é o meu canal, o canal do Leo Joaima, quem não for inscrito no meu canal, se inscreva, para não perder as novidades, só agradecendo a galerinha aí do resenha, grande abraço aí, para toda a galera do resenha, e, me siga no Twitter, é arroba leotwai, no vídeo de 14, e se inscreva, e o Leo Joaima, no vídeo de 15, Instagram, o Leo Joaima, é isso aí galera, abraço, ui, e o Leo Joaima, A CIDADE NO BRASIL